e marcam cada uma das candidaturas. O tempo total dessa entrevista é de 40 minutos. E ao fim, o candidato vai ter um minuto para as considerações finais. Candidato Bolsonaro, boa noite. Obrigada pela presença. Eu agradeço também a sua presença, candidato. E o tempo começa a ser cortado a partir de agora. Nós vamos começar a entrevista com um assunto que tem mobilizado os brasileiros. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal, tem feito ataques sem prova nenhuma ao sistema eleitoral brasileiro. O senhor chegou, inclusive, a ameaçar não ter eleição no Brasil, como se houvesse ao senhor decidir uma coisa dessas. Candidato Confranqueiro, o que o senhor pretende com isso? O senhor pretendeu, por acaso, criar um ambiente que, de alguma forma, permitisse um golpe contra o qual, inclusive, a sociedade civil se manifestou agora com a divulgação de dois manifestos ou outros... O Ian Bonner veio com quatro pedras na mão, hein? Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar, menino. Não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. Outra coisa, eu quero a transparência nas eleições. Vocês, com toda certeza, não leram o inquérito de 2018 da Polícia Federal, que, inclusive, está inconcluso. E aquela pergunta que eu sempre faço, se você pode botar uma tranca a mais na sua casa para evitar que ela esteja assaltada, você vai fazer ou não? Então, esse é o objetivo disso que eu tenho falado sobre o Tribunal Supereleitoral. E outra coisa, em 2014, tivemos eleições. No segundo turno, o PSDB duvidou da lição das eleições e contratou uma auditoria. E a conclusão da auditoria do PSDB, que as urnas são inauditáveis. E só para ficar bem tranquilo aqui, mano, 2018, houve uma denúncia de fraude e a senhora Rosa Weber determinou que fosse aberta a inquérito pela Polícia Federal para curar fraude, que, obviamente, se houve fraude eu ganhei, quem falou seria eu. A PF começou a curação. E quem informou, o que eu vou te falar aqui, para a PF, foi o Tribunal Supereleitoral. Numa das páginas do inquérito, está assinado pelo chefe do TI, do TSE, que hackers ficaram por oito meses dentro do TSE, inclusive com a senha de um ministro, de nome Banhos, além de senha de outros cinco servidores. Imediatamente, a Polícia Federal pediu os logs, as impressões digitais do que ocorreu nas eleições de 2018. O TSE podia ter informado no mesmo dia. Mas, sete meses depois, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. E foi uma grande interrogação, exatamente, essa daí. Nós vamos evitar que dúvidas parem por ocasião das eleições agora desse ano. A gente está nada mais além disso. É curioso que o senhor se refira a esse episódio, porque o senhor, inclusive, foi acusado de ter divulgado informações sigilosas, de investigações inconclusivas. Mas, sobre a transparência que o senhor afirma defender das urnas, órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, associações de juízes, associações de juristas, associações de delegados da Polícia Federal, todos já atestaram a segurança das urnas eletrônicas. Eu vou além. A transparência e a segurança das urnas eletrônicas tem sido motivo de orgulho da maioria da população brasileira. Minhão! Minhão! O senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news. Em nome da verdade, candidato, o senhor xingou o ministro do Supremo de canalha. O senhor fez isso com o microfone? Então... E ele viria fazendo contra mim. Mas, candidato, eu lhe perguntei qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz ao senhor? Qual era o seu propósito? Falou o ministro. Foi o ministro específico. Sim. Também está refeita aqui a dúvida? Mas o... Não, é que o senhor disse que eu cometi fake news. Esse William Boro era um otário, né? Pelo amor de Deus. Qual era o seu propósito? Ao xingar um ministro de canário e ameaçar não permitir que as eleições fossem realizadas se isso não lhe compete fazer. não é uma atribuição do presidente da república. É uma atribuição constitucional. Quem vem sendo perseguido o tempo todo por um ministro supremo sou eu. É. Um inquérito completamente ilegal. Exatamente. E as medidas que vinham sendo tomadas por esse ministro eram contestadas. Lá atrás, inclusive, a procuradora Raquel Doge deu um parecer para que esse inquérito deixasse de existir. E continua existindo. A temperatura subiu. Hoje em dia, pelo que tudo indica, está pacificada. Espero que seja uma página virada. Até você deve ter visto, por ocasião da posse do senhor Alexandre Moraes, um certo contato amistoso no nosso lar. E pelo que tudo indica, está pacificado. E quem vai decidir essa questão de transparência ou não serão, em parte, as Forças Armadas que foram convidadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. As Forças Armadas são uma das partes desse grupo que analisa a segurança. A grande questão não é nem a presença das Forças Armadas, candidato. A grande questão que se dá é que o senhor se coloca como patrono das Forças Armadas e a forma como o senhor ataca o sistema eleitoral é que causa ruído e que causa uma certa intranquilidade. Teremos eleições. O ministro Alexandre Moraes acabou de assumir. Amanhã tem um encontro, pelo que me parece, um encontro com o Ministro da Defesa para tratar desse assunto sobre transparência eleitoral. Tenho certeza que o ministro Alexandre Moraes vai conversar e chegar a bom termo nessa questão de eleições. Agora, precisei provocar para que chegasse a esse ponto. Pode ter certeza que vão ter eleições limpas e transparência concorrente. O senhor costuma dizer que defende a liberdade. Mas a impressão que dá quando a gente vê manifestações de apoiadores seus é de que nem todos têm a mesma percepção daquilo que o senhor defende. Porque é muito comum vermos apoiadores seus defendendo medidas absolutamente inconstitucionais. Fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, golpe militar, intervenção militar com Bolsonaro. Essas coisas são ditas. Inclusive tem uma frase que é muito ouvida também nessas manifestações por parte desses grupos que é Eu autorizo. No entanto, o senhor não os desautoriza, candidato. Isso não é uma sinalização ruim dessa parcela de apoiadores? Você vê as manifestações nossas sem qualquer ruído. Uma lata de lixo sequer virada nas ruas. É verdade. Essas, artigo 142. O que é artigo 142? É um artigo da Constituição que eu não entendo da maneira como alguns pouquíssimos entendem. Quando alguns falam em fechar o Congresso, é liberdade de expressão deles. Eu não levo para esse lado. E para mim isso aí faz parte da democracia. Eu não posso é eu ameaçar fechar o Congresso. Isso como o Supremo Tribunal Federal. Então, Buana, eu não vejo nada de mais. Vejo uma liberdade de expressão. Como alguns falam em Aicípio. Não existe mais Aicípio. Você querer punir alguém por estar levantando uma faixinha no meio da multidão Aicípio. Bom, isso aí. Agora, isso é importante. O candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito para o resultado das lunas de outubro. Renata. Pandemia, candidato. Claro. Nos momentos mais dramáticos, o senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar. Sofreu as mortes, o senhor disse, e daí? Eu não sou coveiro. O senhor estimulou o uso e usou dinheiro público para comprar medicamento comprovadamente ineficaz contra a Covid. O senhor desestimulou a vacinação. O senhor não teme ser responsabilizado, se não pelos eleitores, pela história? Olha, nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. Só não se vacinou aqui, eu não quis. Eu acho que vocês dois se vacinaram. Comprata com mim. E em tempo bem mais rápido que outros países. Isso não tinha no mercado. Não poderia eu, num primeiro momento, por exemplo, falar que devíamos assinar certos contratos, como por exemplo com a Pfizer, onde a Pfizer não garantia a entrega da vacina. A primeira vacina no mundo foi a idade de dezembro de 2020. Em janeiro, nós já estávamos vacinando no Brasil. Então, fizemos a nossa parte. E o grande erro disso tudo foi um trabalho forte da grande mídia, entre eles a Globo, desestimulando os médicos a fazerem o tratamento precoce. que isso é conhecido como uma liberdade do médico, quando algo é desconhecido, como até hoje é desconhecido, antes dos possíveis efeitos coletários da vacina, desaconselhar, inibir, ameaçar, caçar o registro de médicos. Isso que foi errado, feito durante a pandemia. Mas, candidato, o senhor desestimulou a vacinação. O senhor não tem nada a ver com liberdade. O senhor chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. O senhor associou a vacinação ao vírus da AIDS. E mais, quanto às vacinas, a Pfizer esperou 93 dias por uma resposta quando a empresa procurou o governo para tratar de vacina. A Coronavac, o senhor desautorizou o ministro e chegou a suspender a compra da vacina. Não houve expressão da minha parte. A questão da Pfizer. No contrato da Pfizer, estava escrito Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa. A Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Deve ser uma figura de linguagem. Jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não, não é brincadeira. Isso é parte da literatura portuguesa. Então, brincadeira. Virar jacaré? Brincadeira é. No momento difícil para o Brasil, a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de clinicar. Esse foi o grande problema. E outra coisa. Eu não errei nada do que eu falei. Eu falei nisso da pandemia. Que nós devemos cuidar, tratar dos idosos, pessoas com comorbidade e o resto da população trabalhar. Isso eu falei. E não errei. Hoje, eu já falo que o lockdown foi um erro. Que as pessoas se contaminaram muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa. Se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown meio, dois meses, no máximo, para achar a curva. Durou mais de um ano o lockdown. E até hoje continua gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro, justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Para que as pessoas pudessem proteger a própria vida e ao mesmo tempo receber o amparo econômico. Para evitar o colapso dos hospitais, aliás, como nós vimos em Manaus. Pessoas morrendo com falta de oxigênio por um erro de logística e gestão do seu ministro de saúde. Negativo. 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 Mesmo de 48 horas, estamos chegando já cilindros. É, isso eles não falam. Isso eles não falam. Anormal. O que aconteceu de novo. Isso agora ele não fala. Mesmo de 48 horas, os cilindros começaram a chegar em Manaus de alguns pontos do Brasil. Fizemos a nossa parte em Manaus. Não faltou da nossa parte recursos bilionários para governadores e prefeitos enfrentarem a Covid. Construir hospitais de campanha. Então fizemos a nossa parte. Raro país do mundo que fez algo melhor do que nós fizemos. E o resultado, até o MS reconhece isso daí. Fizemos a nossa parte. O senhor mencionou 48 horas. O fato é que Manaus ficou uma semana, mais de uma semana, nove dias, sem receber o apoio das pessoas com falta de oxigênio nos hospitais. Mentira, mentira! Candidato, sobre o seu comportamento... Meu, essa bloco é muito mentirosa. Meu Deus do céu! Com falta de ar. Muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Por que isso acontece, eu imitando falta de ar? Realmente... Mas falta de compaixão... Ah, bom, então você começou a mudar. Desculpe, só vou completar a minha frase. Muitos viram isso como uma falta de compaixão, de solidariedade com os doentes, com as vítimas, com os parentes das vítimas. O senhor se arrepende? A solidariedade... Eu me manifestei conversando com o povo nas ruas. É! Visitando a periferia de Brasília. Vendo pessoas humildes que foram obrigadas a ficar em casa sem ter um só apoio do governador ou prefeito. E nós fizemos exatamente o quê? Demos o auxílio emergencial imediatamente. 68 milhões de pessoas humildes começaram a receber o auxílio emergencial. Eles estavam condenados a morrer de fome dentro de casa. Ou ir para as ruas ou não se arrepende das separações. Ou ir para as ruas fazer o que não queriam. Poderiam ter um caos na rua. Caos porque as pessoas com fome iriam para as ruas. Criamos imediatamente o auxílio emergencial. Fizemos a nossa parte. Demos tanto dinheiro para governadores e prefeitos que a gente não tem notícia de eles terem atrasado, foi de pagamento ou até vendesse. E quando tivemos a oportunidade de investigar fraudes, aquela CPI do circo, feita por Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, não quiseram investigar os desvios de recursos enviados para nove governadores do Nordeste. Fizemos a nossa parte. E isso a Globo não mostra, né? Não adotei o politicamente correto. Não estimulei. Inclusive, o que eu falei é que quando foi decidido o que era essencial, o trabalho essencial, eu falei, deve ser todo aquele necessário para o homem ou a mulher levar o pão para dentro de casa. A própria MS compôsou comigo, né? Então o senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez, imitando pessoas com falta de ar, como solidariedade com as famílias? Você acabou de falar que eu não imitei falta de ar, eu vou falar em falta de ar novamente. Você vou falar em falta de ar novamente. Essa Globo é uma... O senhor se arrepende? Não tem que não perder um parente, um amigo. Lamento as mortes. Agora, não poderia ser tratada a Covid da forma como começou a ser tratada. E quando você fala em tratamento precoce, lembre-se que no protocolo do Mandetta tinha o tratamento precoce lá, mas só em casos graves, onde eu não concordei com ele. No início, o protocolo do Mandetta era vá para casa, quando sentir falta de ar, procura um hospital. Eu falei, procurar para quem você não tem remédio? E não tinha vacina também naquele momento. Bom, vamos falar de economia? Eu só queria observar... A Renata não retirou observação sobre o fato de o senhor ter imitado pessoas com falta de ar. Ela disse... Não, não, não. Ela disse que o senhor imitou gente com falta de ar e que faltou também a solidariedade. Foram as duas coisas. Nunca vi isso. O senhor acha que mais brasileiros se contaminaram por ficar dentro de casa sem se expor... Não, o senhor disse isso. Não, 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 mostra isso aí. O senhor disse isso. Então, vamos agora para a economia. Vamos para a economia. Vamos para a economia, que é um tema que o senhor também gostaria de... Perdeu, perdeu o globo. Perdeu, perdeu o globo. Perdeu, perdeu o globo. Eu sei do que é que o povo precisa. Inflação baixa, taxa de juros menor, dólar menor. Aí veio o seu governo, os juros básicos da economia dobraram, a inflação mais que dobrou... Sim, culpa da globo. Fica em casa. Hedtag fica em casa. Tudo isso se deu num cenário de pandemia e num cenário também de guerra na Ucrânia. Exatamente. Porque esse cenário não mudou, não é? A pandemia não acabou, infelizmente, e a guerra da Ucrânia é uma realidade ainda. Pergunto, candidato, qual é o seu plano, uma vez reeleito, para cumprir num segundo mandato as promessas que o senhor fez em 2018 para a economia? Primeiro, as promessas foram frustradas pela pandemia, por uma seca enorme que tivemos no ano passado e também pelo conflito da Ucrânia com a Rússia. Se você pegar os dados de hoje, você vê o Brasil como talvez o único país do mundo com uma deflação. Um país onde vai ter uma inflação menor do que, por exemplo, a Inglaterra, menor que os Estados Unidos. É. Você vê também que a taxa de desemprego tem caído no Brasil. Os números da economia são fantásticos, levando em conta o resto do mundo. Se fosse apenas o Brasil com esse problema, você seria o responsável. O que nós pretendemos fazer? É continuar exatamente o que a polícia vinha fazendo desde 2019. A grande vacina a favor da economia em 2019 foi a reforma. Agora que o Brasil vai crescer, a partir de 2020. Foi a liberdade econômica. Foi a modernização das NRs, das normas regulamentadoras. Milhares de normas nós deixamos de lado, nós revogamos. Então, a grande reforma da economia foi feita, a grande vacina, foi feita em 2019. E fez o que nós pudéssemos suportar 2020. Nós pegamos 2020 e 2021 e tivemos um saldo positivo de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Diferente de 2014 e 2015, que tivemos uma perda de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Isso assinando o quê? Competências da equipe econômica. Programas, como por exemplo o PRONAMP e o BEM, preservaram mais de 10 milhões de empregos no Brasil. O próprio auxílio emergencial, no primeiro momento 600 reais, fez com que a economia, em especial nos pequenos municípios, o município não colapsasse. Então, essas medidas, entre outras, fizeram a gente romper 2020 e 2021. 2022, quando veio a guerra agora. Problemas nós tivemos. Fui na Rússia negociar fertilizantes com o presidente Putin. Se não tivesse ido, não teria fertilizantes com a nossa safra agora, nesse segundo semestre. Não, isso é importante. Isso garantiu o quê? A segurança alimentar do nosso Brasil e do mundo. Não, não, só para concluir, então, no segundo mandato, o senhor daria sequência aos planos que foram estabelecidos e desenvolvidos. Bom, eu quero dizer, Bona, nós somos o 7º país mais digitalizado do mundo. Nós fizemos muita coisa no Brasil, atendemos realmente a todas as camadas da sociedade. Só agora, na questão do IPI, a proposta do Paulo Guedes, que está parada no Supremo Tribunal Federal, nós estamos diminuindo o imposto de 4 mil produtos em 35% do IPI. Agora, segundo o mandato. Não, desde agora. É que a proposta é... Barulho no Supremo Tribunal Federal. Agora, se é que a gente possa abordar... Você conversou há dois meses a reação do IPI, foi de agora. Para que nós possamos abordar nessa entrevista um árvore de temas, vamos prosseguir. Vou falar sobre meio ambiente. É, tem que mudar de assunto, porque só estão perdendo o som. E a imprensa toda estava focada na cobertura da pandemia... Se fosse o Lula, o Brasil ia estar igual a Argentina. Ele chamou de passando a boiada. Fato é que no seu governo, a taxa no alto desmatamento da Amazônia deu um salto, é maior em 15 anos. O senhor continua apoiando essa política de desregulamentação? Olha, você tem que pensar que na Amazônia você tem quase 30 milhões de habitantes lá. Tem 30 milhões de brasileiros na Amazônia. Primeira preocupação é... Qualquer propriedade lá tem que preservar 80% e pode usufruir de 20%. Eu tentei, no primeiro dos dois anos de mandato, fazer a regulação fundiária. Para saber, por exemplo, qualquer local desmatado ou com foco de calor, de quem é o CPF daquela propriedade. O presidente da Câmara não colaborou para botar essa proposta avante. Agora, quando se fala em Amazônia, o que não se fala também agora na França? Que há mais de 30 dias está pegando fogo. É. A França está pegando fogo na Espanha e em Portugal. Califórnia pega fogo todo ano. No Brasil, infelizmente, não é diferente. Acontece. Grande parte disso aí, alguma parte disso aí é criminoso, tem disso. Outra parte não é criminoso. É o ribeirinho que toca fogo ali na sua pequena propriedade. Uma coisa é incêndio natural, outra coisa é o desmatamento. Mas tem incêndio natural. O pantalão, o matou na incêndio, é comum pegar fogo de forma espontânea. Agora, presidente, candidato, a favor das críticas dos especialistas da sua política ambiental, tem os números. No seu governo, a taxa no alto desmatamento da Amazônia saltou de 7.500 km² em 2018 para 13 mil ano passado. O levantamento do MapBiomas mostrou que 97% dos alertas de desmatamento emitidos desde 2019 não foram fiscalizados pelos órgãos responsáveis, 97%. Especialistas dizem que quando o senhor desautoriza, por exemplo, a destruição de equipamentos pelos órgãos fiscalizadores ou quando o senhor desmonta órgãos como o IBAMA, o senhor está passando uma mensagem de incentivo aqui em desmarco ou garimpo ilegal. Claro, mas a destruição, como dá em lei, é se você não puder retirar equipamento daqui ao local. O que vinha acontecendo, e ainda vem infelizmente, é que o material pode ser retirado do local, porque se chegou lá pode ser retirado. E há o abuso de uma parte. E como eu disse para você, tem locais... Qual parte? Tem locais na Amazônia ali que é permitido. Desculpa, eu não entendi. Abuso de qual parte do órgão fiscalizador? Sem culpa de IBAMA. Por que, candidato? O que seria um abuso de IBAMA? Mas é o seguinte, o que diz a lei... A defesa da floresta. O que diz a lei? Um trator, por exemplo, você tem que tocar fogo se não puder retirar daquele local. O que que, muitas vezes, o pessoal de IBAMA faz? Toca fogo mesmo poder retirar o material de lá. Mas a quem interessa defender a posse de um trator utilizado para derrubar árvores na Amazônia, candidato? Mas não está derrubando árvores na Amazônia, está derrubando em áreas, muitas vezes... A lei não fala se o local é permitido ou não. A quem interessa, candidato? A lei não fala. Tem sido destruído, tem sido destruído. A minha orientação é cumprir a lei. E os órgãos fiscalizadores... Olha só. Os órgãos que devem ir na mão. É do tamanho da Europa Ocidental. Ali, na Amazônia, cabe uma Alemanha, cabe uma França, cabe uma Itália, cabe um Portugal, cabe um... Cabe um montão de países. Você pensa que fiscalizar... Mas sobre a desautorização dos órgãos fiscalizadores para destruir equipamento apresente? Não, os autorizam, mandam cumprir a lei. A lei fala que se o material puder se retirar de lá, assim como entrou, não é para ser destruído. Mas com que propósito mesmo? Eu não entendi. Cumprir a lei. Propósito, cumprir a lei. Mas lá dentro, muito a você. Tem quase 30 milhões de pessoas que têm sobreviver. Bom, eu tenho aqui uma asca sobre o que o senhor disse que não é para queimar nada, maquinário, nem trator. Mas vamos adiante. O fato é que, sobre o meio ambiente, em 2018, o mundo tinha uma visão sobre o compromisso ambiental do Brasil. Hoje, o mundo vê o Brasil como um destruidor de florestas. No segundo mandato, o senhor vai... Meu Deus! O que o senhor vai fazer? Essa Globo não tem pergunta para fazer? Não tem nada. Bota tudo, né? Destruidor de florestas? É uma mentira. Ninguém quer destruir florestas... Globo, mas que não tem assunto só de atacar o Bolsonaro. O acordo Mercosul-União Europeia estava travado. Mostra o quanto de coisa boa que ele fez. Da guerra, Ucrânia, a Rússia, a União Europeia quer acelerar o acordo conosco para o Mercosul. E ver mais, a Alemanha está usando combustíveis fósseis. Por quê? Se eram os países que diziam que nós devíamos cada vez mais buscar energia limpa. Concordo, não é? Mas a realidade é outra completamente diferente. Não é? A realidade é aquilo que a gente acha que deve ser. É o que tem que ser. Países da Europa já estão em contato conosco, por exemplo, atrás do hidrogênio verde. O Brasil será uma grande potência fornecedora de energia. Hidrogênio verde. Como já temos acertado, no limite máximo, o equivalente é 50 Itaipus na costa do Nordeste. E nós vamos exportar esse hidrogênio verde para a Europa toda. Ou seja, o Brasil é exemplo para o mundo. Você pega, está na minha frente, por coincidência aqui, por exemplo, as áreas reservadas em países outros para a agricultura. Não é pecuária, é agricultura. Somente a União Europeia é de 45% a 65%. Você pega para isso, uma Alemanha, 56% para a agricultura. Você pega o Reino Unido, 63% para a agricultura. O Brasil preserva dois terços, 66% da sua área verde. O Brasil não merece ser atacado dessa forma. Porque o mundo tem um interesse no agronegócio. É deixar o Brasil de lá. Agora, cada vez mais o mundo vê, uma própria coisa do MC disse, há dois meses, três meses atrás, disse o quê? Que o mundo, sem o agronegócio do Brasil, passa a fonte. Ou seja, a realidade saiu. Vamos ver se o Brasil consegue mudar essa imagem. Vamos tentar mudar, sim. Bom, vamos falar de política agora. Muito importante isso agora. Está também nas atenções, por motivos claros. Em 2018, o senhor é um candidato à presidência. O senhor se apresentava como o candidato da antipolítica e o candidato contra o Centrão. Na convenção do seu partido, o general Heleno chegou a cantar, se pegar, se gritar, pega Centrão, fica um, trocando a palavra ladrão para o Centrão, etc. Isso ficou muito famoso. Hoje, a verdade é que o Centrão, ele é a base do seu governo. Na semana passada, quando o senhor estava saindo lá do Palácio da Alvorada, inclusive o senhor enfrentou lá um incidente com aquele youtuber que foi cobrar do senhor essa aliança do seu governo com o Centrão. Eu pergunto, por que que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de agora? Você está me estimulando a ser ditador. É. Você, que o Centrão, são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixar de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então, você está me estimulando a ser um ditador. São 513 deputados. 300 são de partido de centro. Pejorativamente chamados de Centrão. Essa Globo não sabe nem fazer pergunta. Não dá para você conversar com eles. Até não teriam. Não entende ele como isso. Essa Globo? É um projeto de lei comum. Globo lixo. Então, os partidos de centro fazem parte, grande parte, da base do governo para que nós possamos avançar em reformas. Como temos avançado em muitas coisas. Como, por exemplo, através do Centrão, nós conseguimos o auxílio Brasil de 600 reais para 20 milhões de famílias. Dá para imaginar isso? E olha só. Os partidos de esquerda votavam contra o parcelamento dos precatórios, que era condição para a gente dar lá atrás 400 reais de auxílio Brasil para esse mais necessitado. Então, o PT votou contra o auxílio Brasil de 400. O PT sempre foi contra tudo que é bom para o Brasil. Você não tem como conseguir recurso, orçamento para pagar os parcerados. Assim como agora o PT também votou contra, discursou contra os 600 reais e votou favorável. A questão política, assim como a questão de poucos meses, para diminuir o preço da gasolina do Brasil, todos os senadores do PT votaram contra a redução do semestre no Senado. Agora vamos lá, candidato. Agora, como é que eu vou trabalhar com o parlamento sem os partidos de centro? É, mas a questão que o senhor disse que eu estou estimulando o senhor a ser ditado. Estou estimulando, sim. Por favor, candidato. Não, longe de mim, não. Eu não estimulei nada. É que a questão é a seguinte. Cala a boca, Bonner. O senhor chegou a dizer, até com propriedade, que governos anteriores tinham feito alianças com o Centrão. Mas o senhor disse criticamente que esses governos anteriores tinham feito nomeações com interesse político partidário e que isso tinha tudo para dar errado. O senhor chegou até a concluir assim. Por isso eu não integro o Centrão. mas, recentemente, há dias, o senhor, com muita naturalidade, disse assim, eu sempre fui para o Centrão. Eu vim para o Centrão. Aí eu tenho que perguntar ao candidato, em nome da clareza para os eleitores, em qual dessas duas afirmações o eleitor deve acreditar? O senhor sempre foi do Centrão? Ou o senhor, como disse em 2018, diz, eu nunca fui do Centrão por esse motivo? No meu tempo eu não era Centrão, não existia Centrão. Como assim? No meu tempo, esses partidos que eu já integrei, não eram tidos com o Partido Central. Agora, o importante, Bonner, o importante, você não é um governo sem corrupção. É isso! É um critério técnico. Eu não aceitei pressões de lugar nenhum para escalar ministro. Qual governo teria o ministro padrão Tarcísio de Freitas na infrutura? Padrão Marcos Pontes na Ciência e Tecnologia. Olha aí! Padrão a Tereza Cristina na Agricultura. Olha aí! Padrão Gilson Machado no Turismo, uma pessoa desconhecida até chegar no meu governo. Padrão Onigloresoni, que eu coloquei com um coringa meu. Padrão Braga Neto, que esteve na defesa. Ou seja, padrão Salles, uma pessoa excepcional. Padrão atualmente ministro Junca do Meio Ambiente. Então, essas pessoas que deram um impulsionamento ao governo, estamos governando com competência e sem corrupção, porque não tem indicação política para isso. O senhor chegou a alguns e vários ministros. Então, aproveitando a deixa, eu vou falar de um tema importantíssimo para o futuro do Brasil, que é a educação. No seu governo, o senhor indicou cinco ministros diferentes. Um deles caiu justamente por um escândalo de ter beneficiado pastores com dinheiro da educação e disse que foi a seu pedido no caso de um dos pastores. Qual é a dificuldade de escolher um bom ministro da educação? Muitas vezes, depois que a pessoa chega, a gente vê que ela não leva jeito para aquilo. Mas não foi só da educação. Ele teve acusação. Ele teve morte de prisão. Ele foi preso, inclusive. Agora, conseguiu a mescócula em seguida. Agora, eu fiquei sabendo depois, né? Que o Ministério Público, o DF, foi contra a prisão dele. Foi contra a prisão dele. Porque não tinha nada contra ele. Se tiver hoje em dia, é outra história. Até aquele momento, não tinha nada. A questão de ter dois pastores, um, que está no gabinete dele, qual é o problema? Agora, se ele faz besteira e se essa pessoa... Agora, nós começamos a investigar o caso de pastores. Não foi a polícia federal. Nós começamos a investigar o caso de pastores. Agora, só no caso, só na área da educação, o primeiro ministro escolhido pelo senhor caiu depois de três meses por causa de um escândalo, pediu que professores gravassem o slogan de campanha seu. O segundo ministro praticamente fugiu do Brasil depois de ter insultado ministros do Supremo. O terceiro ministro nem chegou a sumir porque maquiou o próprio currículo. O quarto ministro é envolvido no escândalo de corrupção. Quais são os critérios que o senhor usa para escolher um ministro de uma área tão vital... Que perguntinha, hein? A gente vê que quando chega, atualmente, eu tenho um excelente ministro de educação. Acontece. E com casamento, muitas vezes. O senhor concorda que essa alta rotatividade prejudica vários... O ideal era não ter rotatividade nenhuma, mas acontece. Outros ministros foram trocados também. Bom, depois desse escândalo do MEC... Que escândalo do MEC, Borden? A saída do ministro... A saída é escândalo, né? Não é escandaloso um ministro destinar dinheiro da educação para dois pastores dizendo que o presidente da república... Mas cadê o dudo do... E por quê? Cadê o dudo do dinheiro vazando ali? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro apareceu? Você não sabe? Ele está me acusando? Não, o senhor tem todo o direito de achar que ele não foi um escândalo. Nós vamos adiante. Depois do... Tem que processar, Globo. Está falando... O senhor atenuou um pouco o seu discurso de que não havia corrupção no seu governo. Antes não tinha corrupção. Hoje, o senhor diz que os casos... Pipoca. Pipoca. Os casos pipoca de corrupção no seu governo. Bom, ao mesmo tempo... Da onde? Vão se acumulando denúncias de interferências... Nunca! Na Polícia Federal. Que é um órgão de Estado. Não é um órgão de governo. E um órgão de Estado que o senhor prometeu prestigiar. Como é que o senhor explica para o eleitor essa mudança de sua postura da eleição de 2018 para cá, candidato? Primeiramente, quem me acusou de interferência da TRF foi o ex-ministro Sérgio Moro. Falou que a prova da interferência estava numa sessão reservada nossa. Bem, eu não queria... A sessão foi gravada. Eu não tinha obrigação de entregar ali a fita. O senhor teve quatro diretores-gerais na Polícia Federal e a cada mudança. Eu não tinha obrigação de entregar. Entreguei a fita. Foi revelado até, com muitos palavrões, a Renan de Menezes. Não acharam nada. O que acontece? Eu, quando entrego o ministério para alguém, eu dou o ministério para outra pessoa, agindo. A Polícia Federal, com a saída do Sérgio Moro, melou e muito na pressão de drogas, na pressão de numerários, em operações. Melou e muito em armamento. Melou e as pessoas vão mudando. Por exemplo, quando o André Mendonça saiu, ele foi para o Supremo Tribunal Federal. Eu não considero uma saída da parte dele. Atualmente, temos um delegado da Polícia Federal à frente do Ministério da Justiça. Mas ninguém comanda a PS, irmão. Se pudessem comandar, o Lula teria comandado, a Dilma, o Temer, seja lá quem for. Ninguém consegue comandar a Polícia Federal. Dessa forma, como você está falando aí. É que a associação dos delegados da Polícia Federal divulgou recentemente um documento com críticas. Eles afirmaram que o senhor e a sua equipe de governo trouxeram desgaste. Eu estou lendo aqui os termos deles. Eles trouxeram desgaste à imagem da instituição Polícia Federal e também prejuízos para os policiais federais. E que falas suas, candidato, jogaram desconfianças sobre a autonomia e sobre a imparcialidade da Polícia Federal, que goza de autonomia já há alguns anos, como ninguém poderia negar. Qual é a sua posição, então, diante de um documento com uma queixa, uma acusação como essa da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal? Primeiro, eles acabaram de confirmar que não tem interferência, que goza de autonomia. Outra coisa. Peraí, eles acabaram de mostrar para mim que não tem interferência, goza de autonomia. Eles dizem que as suas palavras jogaram desconfianças sobre a autonomia da PR. Não, não, não. Eles acabaram de falar que eu estou certo. Não tem interferência lá. Outra coisa. Eles queriam uma reestruturação de carreira agora. Eu acho que é até justo. Mas outras categorias não concordavam com isso, sem serem beneficiadas também. E daí começou o movimento dentro, por parte de alguns delegados da PF, contra a minha posição, que visaram uma nota como essa daí. Eu queria, inclusive, reestruturar a Polícia Federal Federal, que era bem mais fácil e menos onerosa. Os delegados, essa mesma associação, não topou fazer isso aí. Então, aí dá uma briga política, salalhão, por trás disso. Candidato, o senhor agora tem um minuto para as suas declarações finais. Pois é, passou rápido. Eu queria ficar algumas horas com vocês aí. Então, se eu começar, a gente começa a contar o que é. O que eu tenho a falar com a população brasileira? Peguei o Brasil, uma situação crítica, uma questão ética, moral e econômica. Começamos a trabalhar. Fizemos muita reforma em 2019. Infelizmente, tivemos a Covid, tivemos a guerra fora, tivemos uma seca enorme. E nós fizemos tudo o possível para que a população brasileira sofresse o menos possível. Isso nós fizemos. Hoje, você nota, o preço do combustível caiu assustadoramente. Nada de canetada. O trabalho nosso junto ao parlamento. Bolsonaro reeleito. Conseguimos 600 reais de auxílio Brasil para 20 milhões de pessoas mais pobres. Conseguimos a transposição do São Francisco, que estava parado desde 2012, levando água para o Nordeste. Nós pacificamos o MST, titulando terras pelo Brasil. E 90% dessa titulação foram para as mulheres. Criamos o PIX, tirando dinheiro de banqueiros, fazendo com que a população pudesse se transformar muito em pequenos empresários. Um PIX sem qualquer taxação em cima do PIX. Anichemos 99% da dívida de 1 milhão de jovens junto ao FIES. Encerrou? Acabou. Muito obrigado, Aira. Até a próxima, Eboni. Renato, até a próxima. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo e por ter prestado esses esclarecimentos ao público, telespectador, aos eleitores brasileiros.